Mas, vejam só, nesse caso, eu acho que é uma verdade que talvez tenha sido necessária, vejam só. Não, não, não. Eu falei isso, você sabe? Então, ele era meio que ele ia, mas eu ia ser uma garota. Eu ia ser uma garota que não ia dizer nada. Então, quando eu digo violência, é tão interessante, porque... Você sabe, há muitas mulheres que holdam a... Ele não me engança, e então eles pensam que ele não me engança. Ele não me engança ou me engança. Emocionalmente, ele era abusivo. Ele era abusivo, sim. Não, não. Não, não. Porque, eu estava com dois dois jovens, e eu ia fight você. Eu ia fight você, com tudo que eu podia encontrar. E eu tinha dois irmãos, eu tinha dois irmãos. Eu tinha dois irmãos que estavam dizendo, não fazia isso porque eles vão conseguir encontrar você. Então ele não me engança ou não? Ele me engança ou não? Ele me engança ou não. Mas ele me engança ou não. Ele me engança ou não? Porque eu estava dizendo, ok, você estava indo tão tão longe. Então, essa foi a barreira que você levou? Sim. Quando você touchou... Emocionalmente? Sim. Emocionalmente. As ele falou, ele foi horrível. O que é o pior que você disse que você pode dizer? Eu só lembro esse momento. Um... And... It was his birthday. And... I gave him a party at a club in Atlanta, Buckhead. And he... Really, I had really... Drank a lot that night. He drank a lot. And for some reason, everything that I did, that I tried to do to make him happy, it would... Turn on me, kind of thing. It was like... I don't know. It was weird. And I didn't... Today, I understand it because... The people that... Os alcoólicos que eles amavam, eles tentavam abusar, sabe o que eu digo? Então, quando nós voltamos à casa, ele estava falando, eu ia me enganar, mas ele me enganou. Ele me enganou. Ele, na verdade, me enganou. Ô, Márcia, você falou, acho que uma coisa muito certa, quer dizer, hoje em dia, com essa disseminação tão ampla das notícias, o problema de drogas, de alcoolismo, etc., de atores, de pessoas conhecidas, quer dizer, realmente, de uma certa maneira, qual é a próxima, qual é a próxima, qual é a próxima. Agora, isso nem sempre foi assim. Quer dizer, até uma certa época, os atores, as pessoas conhecidas, procuravam esconder isso de todas as formas possíveis. O primeiro ator que publicamente assumiu que era viciado em heroína foi o Bela Lugosi, que fazia o papel do Drácula, o famoso personagem Drácula, o Bela Lugosi, que publicamente assumiu que era dependente, que era viciado em heroína. Agora, você pega todos os grandes cantores, os grandes instrumentistas de jazz, a Billie Holiday, o Miles Davis, o Ray Charles, enfim, quer dizer, o problema do alcoolismo, das drogas, etc., da dependência, da reabilitação, ou da tentativa de reabilitação, é um problema permanente, cada vez mais a gente vê na nossa sociedade, cada vez mais as notícias são veiculadas, E cada vez mais, e cada vez mais, uma boa parte das pessoas, dos atores, das atrizes, dos cantores, quer dizer, não tem vergonha ou tem a possibilidade de vir a público, como nessa entrevista com a Oprah, da Whitney Houston, quer dizer, colocando, escancarando o seu problema, colocando, 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 colocando... Tudo, tudo, quer dizer, ela falou... Olha como a imagem dela, olha a Whitney, é chocante essa imagem, né? Não, ela falou que ela foi cuspida na cara, que ela foi escarrada, escarrada na cara, quer dizer, colocando... Além da violência, como é que o problema é demais? Além da droga, violência em casa. Ela estava totalmente acabada, não é? Exatamente. Destruída. Agora, eu acho, eu acho, algumas pessoas, eu estava, inclusive, nos Estados Unidos, na ocasião dessa entrevista com a Oprah, e algumas pessoas falaram assim, ah, isso é marketing, ela está fazendo isso para voltar com tudo, ela... Bom, mesmo ainda sendo marketing, porque sempre é marketing de uma forma ou de outra, está na mídia, está no marketing, não é? Mas não é intenção real. Agora, o que eu não gostei, quando foi a leitura que as pessoas tiveram do papel de vítima, isso me aconteceu, então vejam onde chegou, porque está totalmente fora da minha linha de trabalho, da minha abordagem, que é, eu não sou vítima de nada, eu sou responsável por tudo. Assumir responsabilidade e nunca se tornar vítima do outro, outro, outro acaso, agora, então, eu não gostei dessa leitura que as pessoas assim, pobrezinha da Whitney, porque o marido batia, porque ele era agressivo, porque ela, pera lá. Não, eu acho que assim, pobrezinha da Whitney, porque ela não conseguia ter força para sair dessa situação. Não, desculpe, mas o alcoolismo é uma doença. Sim. O alcoolismo não é uma falha... Mas você precisa se tratar. Não, pois é, mas o alcoolismo é uma falha de caráter. Não. O alcoolismo, a dependência de drogas, não é? Não, não, de caráter, não. Então, não é uma falha de caráter, não é uma falha de força de vontade, é uma doença... É uma doença que precisa ser tratada. ... que precisa ser tratada por profissionais. Quer dizer, o alcoólatra, o dependente de drogas, ele precisa de apoio profissional, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, enfim, de nutricionistas, quer dizer, então, no caso da Whitney, quer dizer, ela é uma vítima sim, ela é uma vítima de uma doença. Ela é uma pessoa doente... Que não foi tratada. Que não foi tratada. Mas ela tinha todo um staff, toda uma posição que poderia ter tratado. Ela também, de alguma forma, se sentiu confortável como vítima dessa doença. Não sei, não sei. O doente sempre nega. Não, mas muitas vezes o doente não tem condição de discernir e de decidir por ele mesmo. Olha, eu estou num ponto... O doente, sobretudo o alcoólatra, sobretudo o dependente de drogas, ele sempre acha... Ah, eu consigo parar. A droga não me domina, eu domino. O álcool não me domina. Eu vou beber hoje, eu posso parar. Então, esse discernimento, o doente, que é o alcoólatra, que é o dependente de drogas, muitas vezes não tem... Então, você acredita na recuperação dela? Você acha que hoje ela está ok? Não, eu não sei, precisa ver, talvez não. Mas a pessoa que se envolve com drogas nunca se cura totalmente. Não, não, desculpe. Ela passa para o resto da vida, só mais um dia, só mais um dia. Inclusive, eu sei porque eu convivo com pessoas que foram dependentes de drogas e hoje não tomam nem... Cerveja de álcool, nem bombom com licor. Então, vai ser sempre o alcoólatra ou o viciado, vai ser sempre o eterno drogado, o viciado. Mas você vê exemplos, isso aparece no filme, no filme, todo mundo deve ter visto, foi sucesso, ganhou o Oscar, o filme da vida do Ray Charles. Ray Charles era hiper-viciado em heroína, etc. Ele, em uma certa altura da vida, foi preso, inclusive, foi julgado. Ele, em uma certa altura, ele parou e até o final da vida realmente não voltou. Outras pessoas, não. Outras pessoas têm recidido. Eu queria, inclusive, Cacá, só uma coisinha, meu amor. Eu queria, inclusive, falar uma coisa para vocês que eu já pedi para o Rodrigo e eu queria até a opinião de vocês. Eu queria fazer um programa especial sobre esses grandes talentos, tipo o Ray Charles. Outro dia eu estava vendo Modigliani, Piaf, são pessoas que o mundo inteiro conhecem. O que vocês falam? Poxa, Michael Jackson. Olha, são pessoas que vieram com uma luz, não é? Com um brilho, mas a dor veio proporcional. A história dessas pessoas é trágica. Eu queria ver o Rodrigo fazer um especial mostrando para o público, olha o outro lado, que parece que se lhe diz que a pessoa veio, fez sucesso do nada, aí que sorte. E a dor, e o preço que essa pessoa pagou? Eu vi outro dia Modigliani e eu chorei. Eu te juro, Cacá, eu cheguei na meia-noite, assisti Modigliani, assim que o tamanho eu estava chorando. Mas o artista, Marcia, essa coisa, ou a pessoa, ela é superestimada ou subestimada de um lado. Então, você, por um lado, como vocês veem, por um lado, o sucesso, o glamour, a fama, ninguém enxerga o outro lado. Quando ele chega em casa, ele está sozinho e tal, e aí ele vai procurar recursos aonde ele acha que tem. Porque você acha importante a formação familiar, a formação religiosa, acha importantíssimo. A formação, a formação, a base. Você fica titubeado com a coisa. Tem que ter a base. E hoje, nós estamos sendo formados, os nossos filhos estão sendo formados pela internet. Isso é super sério, gente. É careta. Não estou nem aí, eu sou careta mesmo. Os nossos filhos estão sendo formados pela internet. Por toda... Tem coisa boa, tem, mas tem lixo aberta. Entendeu? E aí, isso é que vai... A geração de amanhã vai ser isso. Descartável. Porque aqui, quando a notícia bate, a gente rebate.